Pelo Céu A estrela mais bonita que eu já vi Eu cresci com o encanto De ser caçador de sóis Eu já corri tanto, tanto para ti Fui um príncipe encantado Montado nos teus joelhos O eterno enamorado a valer Lanço o lote de algebeira Mas segui os teus conselhos Para voltar à tua beira E ser o que eu quiser Os teus olhos foram esperança Os meus olhos girassóis Fomos onde a vista alcance Da nossa janela Já deixei de ser Criança E tu dormes à lareira Ainda sinto a minha estrela Nos teus caracóis Eu gostei É isso É isso É isso Oh, os teus olhos farão expensar Os meus olhos girassóis Fomos onde a vista alcance Até a nossa janela Já deixei de ser criança E tu dormes à lareira Ainda sinto a minha estrela Nos teus caracóis Ao vivo, nas manhãs da M80 M80